Legendas por TIAGO ANDERSON 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 é um carro preto eu não quero eu não quero esse carro também na bunda não fica com o meu pintar ele pintar ele é rosa vamos lá vamos lá corrigir meu de boca nossa que preto esquisito que ficou ali o 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 quem é tu só que eu sou o rambo eu sou o rambo o to de boa também imagina se que é foda-se ah no youtube não pode falar besteira ah no youtube não pode falar besteira ah no malabundo também eu falo ah ficou estranho isso ah eu vou embora também vocês não sei o que falar eu vou embora também roubar esse carro preto aqui vou embora é o meu mano o meu é preto vou achar a polícia nossa conversa top é três pontinhos meu Deus o 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